Vai, vamo aí. Vai. Vou tomar mais água, peraí. O Claudio Aleite falou pro meu irmão pra tomar mais água. Ah, bem, amigos do Pelado Ananete, entramos... Oh, cara, entramos em definitivo pra mais um intervalinho, meus amigos. Ah, amigo, eu estou aqui pra falar hoje com o meu amigo e querido Pepinho Clarice. Tudo bom, Pepinho? Tudo. Além dele, está aqui também Douglas Lira. Tudo bom, Douglas? Tudo bem, acho que hoje vai rolar balde de água aqui na minha janela. Ah, amigo, quem está aqui também? Maurício Fátio, Balbal, tudo bom, Balbal? Tudo bem, Gagá, e com você? Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Ninguém pergunta, são todos mal educados. Pois é, Maurício, você que é da alta classe, você que é todo mundo, é da Raysonset, você pergunta. Além de Balbal, está aqui também, Vintinho, tudo bom, Vintinho? Tudo bom, Galvão? Vai, continua. Além de Vintinho, estamos aqui também à volta dela, que é uma pessoa que todo mundo quer de volta a ela, minha querida Douglas Mizerra, tudo bom, Doutor? Olha aí, Gabu, emplacando uma segunda participação consecutiva, hein? Pois é, nem no Frango Fino você consegue mais isso. Nem no Frango Fino. É engraçado porque é verdade. Duas semanas seguidas com o Doug Mizerra em podcast, hoje se viu, em 2013. Olá, quem está aqui também, Priui, lá do... da Quanta. A Priui, ela não... é isso aí. A Priui está de volta, tudo bom, Priui? Tudo bom, Galvão? Tudo bom. E hoje vamos falar do quê, Pepe? Vamos falar do namoradinho da Priui fazendo Priui, lembra? Vocês cortaram? É verdade. Eu cortei isso, né? Não sei, acho que você deixou só metade. Você cortou, mas... Pois é, porque o Pepe é assim. Gostaria de ver o áudio original para ver quais foram as simulações, né? Pois é, um dia eu te mando. Um troféu. Se eu tiver certeza que eu não... E eu fui muito respeitoso, viu? Não foi nada. Como sempre. Dava para ter ficado na edição, ele cortou. Ok. Pergunte para Douglas, que é seu amigo, se eu fui desrespeitoso. Douglas, eu quero te perguntar sobre o que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar sobre o quê? Sobre os erros de Deus. Erros de Deus, as coisas que a gente não se conforma, que são no mundo, da forma que são, mas fazer o quê? Elas são assim. A falta que até agora eu não entendi. Pois é, porque não tem, né? A gente não fez mesmo. Esse é o motivo. Mas continua daí, então. Vamos embora, então. Vamos falar disso aí tudo. Vamos embora, Pepinho? Pode ir embora? Pode. Então, vamos, meus amigos. Ó, o Pep que deu essa ideia, já vou falar antes. O Pep deu a ideia aí de falar sobre erros divinos. E o Pep começou. O único exemplo que ele deu sobre essa ideia, ele deu durante um pelado, inclusive, né? Sim. E ele falou, água do mar, salgada. Aí, ó. Pô, seria sensacional se não tivesse sal no mar, cara. Olha só, gente. Eu acho que a gente devia começar tirando um elefante branco daqui da sala. Eu acho que está todo mundo pensando nisso. Que é um erro divino também. Na verdade, eu falei um elefante branco, mas é um t*** branco. Que é um t*** branco. Olha, isso aí, eu tinha falado, mas o Vitor falou que ia acordar. Eu falei só pra bipar. Puta, ó. Vamos começar aqui. Eu quero falar uma coisa aqui, Pep, que eu quero discutir com vocês. Aspectos da evolução humana que, pra mim, ainda não aconteceram e já deveriam ter. Muito se fala em dedos nos pés que a gente não usa pra nada, né? Só serve pra topar na canequinha da mesa, né? Mentira. Tudo mentira. Pra que que você pega? Você serve pra pegar a caneta bique quando cai do chão. Aí serve o dedo do pé, né? É, eu acho que serve pra manter o equilíbrio, né? Exato. Não, só serve dois. Ó, a gente podia ter a dobradiça dos dedos, mas só podia ter uma separação que é a da Havaiana, só. O resto não precisa. Eu queria saber quem é que morreu pro Vitinho virar o rei da anatomia humana. Fala isso dos pés pra aquele gaúcho nojento que tocava teclado nos programas com o Pela. Fala isso, Pep. O que é o que é o nojento, cara? Você, toma cuidado, Pep, porque ele é um exemplo de superação, cara. Sabe? Que ele não tinha os bracinhos de bobinho e tinha que tocar com o pezinho de bobinho. Era o que eu ia falar, a verdade. Ele tá falando do Dudu? Não. Não? Ele falou bracinho de bobinho. O Dudu faz o quê com os pés? No máximo anda aí devagar ainda. Eu acho que os dedos dos pés é meio que uma medida de emergência, né? Vai que você perde um braço, perde o outro, perde um outro. Aí você tira um dedo do pé e bota, né? É, você pode usar, entendeu? É, teve um cara que perdeu os dedos da mão e colocaram os dois dedões do pé com uma pinça, assim. Nossa, gente! É sensacional. É sério. Ficou tipo uma lagosta? Que porra é essa? Ficou ele, ficou tipo... Imagina ele fazendo carinho na esposa, na cara do tipo um sirifre. O cara vira um sirifre e ele só tinha dois dedinhos. Não eram os dedões, né? É o do lado do dedão. Qual é o nome daquele dedo? Tem o nome? É o indicador do pé. É o indicador do pé também? É a ponta também. Ele perdeu, acho que, todos os dedos da mão e aí colocaram dois dedinhos do pé nele e ficou tipo uma pincinha, assim, né? Nossa, era melhor ter comprado aquela garra da Eliana quando era criança. Tem esse amigão que perdeu o polegar e falaram, olha, que tal o pão do dedão? Olha aí, ó. É igual. É a foto aí no post. Dá pra nem sair, meu. Você acha que veio de onde, do nada? Ficou igual, sério. Não dá pra ver. Qual é o verdadeiro? Qual é? Qual não pertence? Inclusive é um dedo igual do pé do dono, que é esse pé de riu aí, né? É, meu pé. Igualzinho. Também deve ter aquele povo nojento que trepa e fia o pau entre os dedão do pé das pessoas. Hã? Que isso? Ué, tem tudo. Tem gente que come criança, galera. Deus do céu. Estamos falando de pés, pô. E como é que a conversa chegou nisso, gente? Ainda que vale dizer que esse é o nosso programa de Natal. Então, como se tá arnão, né? Entrar nos assuntos mais... Nossa, né? Já que é Natal, Deus também não devia ter colocado o Vapassa no panetone. Olha aí. Ah, olha aí. Essa aí seria só a massa, Pepe. Eu digo mais, hein? As frutinhas. Não colocaram frutas no panetone. Eu vou dar um passo. Não gosto das frutinhas, gente. Eu gosto das frutinhas. Eu gosto das frutinhas. Pô, as frutinhas são legais, pô. Você põe lembra aqui. Chocotone é pior que panetone. Ah, eu pensei o panetone também. Seu cú, rapaz. Obrigado pro Will. E você adorou comer fruta que eu sei. Frutinha. Pior que o panetone. Pior que o panetone. Aquela maldita daquela colomba pascual. É, a colomba é muito dupla. Aquilo é ridículo. Tem aquele açúcar por cima mesmo. É, o panetone é tão bom. Por que você só pode comer no fim do ano? Ah, eu como o ano inteiro. Eu comeria. E aqui do lado vende. Eu comeria o ano inteiro. Eu não tenho problema com o panetone. Mas, gente, isso é muito... Eu tenho um problema sério. Eu tenho um problema sério com o panetone. Posso contar? Pode, sim. É assim, eu sempre... O panetone não vai segurar esse segredo aí, que agora todo mundo tá curioso. Não, não. Mas tem que segurar aqui, mas eles vão ficar curiosos. Bomba, testosterona. Bomba! Eu adoro o panetone. Muito, muito mesmo. E toda vez que eu vou comprar, eu penso assim, horas. Eu vou comer uma fatia por dia, né? Afinal, eu não vou comer um panetone inteiro, né? Aí eu já corto a fatia, que é um quarto. Aí como uma agora. Daqui a duas horas, dá uma fominha de novo, eu como a outra parte. Já comi metade. E antes da noite acabar, eu como o terceiro quarto ali, né? E deixo pra de manhã, o último pedaço, com aquele peso na consciência, e ainda passa manteiga aí. Manteiga? É isso aí. Então aí, em menos de 24 horas, em menos de 24 horas, eu comi um panetone inteiro, é assim. Eu gosto tanto da massa de panetone, que eu tô com a Pri aí. Eu queria comer um dogão feito de panetone. Nossa, que delícia. Caralho, tem os asco. O que vocês curtem, então, é a massa do panetone. Não, com as frutinhas. Com as frutinhas também, mas eu curto tudo. A massa é boa, ainda mais quando é molhado. Olha. Olha. Adoro, adoro. Olha, eu queria comer um pão com ovo, um panetone com ovo, um pão com bife, com um panetone. Nossa, dá pra panetone. Eu acho um erro. Ou panetone com sorvete, já comeu, Vitinho? Não. Mas tem um erro. Eu como sempre. Embora sorvete em cima do panetone. Eu como sempre. Não é Deus fez o panetone, né, cara? É aquele cara comercial da Balduco. Não, o do Posto Ipiranga aqui, vende um panetone com frutinha, é mó bom. Eu acho. O Doug tá meia hora tentando falar. Eu acho. Eu acho. Vai lá, Doug. Vai, Doug. Se solta. Eu acho que a Pri vai concordar comigo, que eu acho um erro divino. O pão já não vinha com purê. Já tinha que vir com purê, cara. Nossa, eu... Nossa, você compra... Vê? Três pãezinhos, já vinha com purê. Ô, Doug. Sem salsicha? Não. Aí você põe na sua casa. É, depende da salsicha, né? Se pode botar uma ou duas, como é que Deus ia saber quantas você... É verdade. É, tem que ver as preferências, né? A batata, com certeza. Eu sei que dá o triabitro. É universal. O purê é universal. Mas poderemos voltar a erros do corpo humano, hein? Então, eu queria voltar a erros do corpo humano, Pepe, pra eu lembrar aqui, ó. Porque, na minha opinião, o ser humano evoluído, além do... Ele ia ter só dois dedos no pé, né? Como eu já disse antes. O dedão. E um dedo enorme, que vai do indicador até o dedinho do pé. Uma barbatana, né? A barbatana, é. E tem uma unha só, Maurício. Ah, de bom, até a saruga ninja, assim. Ou sem uma grande unha, né? E unha? Pra que que serve unha? A unha do pé não serve pra nada. A unha do pé não serve pra nada. Só pra tirar a catota, né? Sem unha, aí ia ser difícil. A unha do pé não serve pra encravar esse demônio, velho. A unha da mão serve pra abrir sachê, serve pra várias coisas. Tocar violão. Tocar violão. Coçar o ouvido. Coçar o cu. Ah, tem gente que toca violão com o dedão do pé. Coçar o cu. Tem muita certeza que Deus pensou, hum, colocar um negócio aqui pro pessoal tocar um violãozinho. Pro pessoal tocar um legião. Cara, eu acho nojenta a unha de quem toca violão, cara. Me desculpa, mas eu acho nojenta. E se coçar? Coçar é importante. Coçar a bola. Coçar o botão. Botão. Como foi a dica. E saco? O saco também. Então, o Deus errou, hein? Eu ia dizer que o Deus errou, porque pra mim o saco ele devia estar dentro de um exoesqueleto. A armadurazinha. O homem do futuro, Maurício, terá dois dedos nos pés e o saco pra dentro, cara. Mas podia ser o saco, as bolas, uma em cada lado do olho, assim, dos lados de fora, que você acha? Ótimo. É, já que tem que ventilar, olha, vai ficar super atraente. Não, podia colocar assim nas orelhas, né? Que nem dois dedos. Não ia precisar nem dos pentelhos, ia ser o saquinho sem pentelhos, assim, ó. Não, cara, põe perto do pulmão, dentro da caixa torástica. Que é a parte mais protegida. Caixa torástica, hein? Adorei essa ideia mesmo falando tudo errado. Não, imagina, ele respira, dá uma pressionada nos ouvintes, né? Respira fundo, assim. Mas você ia cantar o hino com a mão no saco, porra. Mas o donk dançando na balada, aproveita e encosta o saco, cara. Caralho, que... Você fala pra sua filha, vem aqui, filha, encosta a cabecinha no saco do pai que eu vou te fazer um carinho. Ah, mas que nem os homens, eles não se aproveitam as mulheres, passam o cotovelo, assim, no peitinho. Aí as mulheres iam se aproveitar, passar a mão no saquinho. Ah, é verdade, é verdade. É não, e não ia ficar tão fácil de acertar com o chute. Prefiro ali entre as pernas mesmo. Então, ali, só que protegido por um exoesqueleto. Se mantivesse o saco ali... Mas aí abre... Carinhos, mas teria que dar uma pressão ali. Mas aí abre, né? Abre aí o esquema aí, por exemplo, a mulher, a mulherada aí sofre também, aí com as, né? As mãos usadas, cotoveladas, indesejadas no peito, que deve doer pra cacete, né? Mas o peito também tá exposto, né? Eu queria o saco pra dentro, ali pro filho. Eu falei, por isso, dentro do peito. O meu é pequeno. Eu não sei como é que é pras mulheres que têm o peito grande, assim, eu sempre pergunto pras meninas, porque, nossa, é bonito e tudo, Se você quiser perguntar pro Dudu, ele te responde. Mas Dudu, ele não tá, ele não tá, não dá pra perguntar. Se tiver, a gente manda uma carta pra ele. Um pombo correio. Isso, lá de Osasco, e sai o pombo. Então, aí deve ser muito difícil administrar também, eu não sei como é. E mulher, vocês acham que devia ter mais uma tetinha? Não, para com isso. Tá bom. Já dá trabalho. Eu só tenho... Podia ter umas tetas atrás também, pra você abraçar assim? Podia. Já tem, chama a bunda. Mas aí também, vai que mulher tem três, ou quatro. Você tem que ser a não, né? Até as costas. Eu acho. Você é a não, pra você abraçar a bunda. Provavelmente você vai fazer um barquinho lá, pra evitar o peitinho na cara. É. Pode dar aquela invertida, né? O peito nas costas e a bunda na frente. Porque quando você for abraçar, você encosta o p*** na bunda e a mão no peito. Olha. Olha só que chate. Cara, precisava de arquitetos melhores, hein? Que ideia é essa, cara? Eu acho que eu vi no Trapalhões, isso. Vai vir no Trapalhões, cara. Cara, o que você tá tomando, velho? Olha, com certeza tem umas bonecas assim no Japão. Nossa, mas você compra naquelas máquinas, nas refrigerantes. Errou! Errou! Ô, ô, Vitor, eu queria, se você me permitisse, levar esse pá pra Falda e Flora. Falda e Flora? O que mais, Douglas? Vem comigo! Vem pra Falda! Olha o bosque, Douglas! Olha o bosque! Tem um bichinho aqui, olha só, olha os passarinhos cantando. Tem um bichinho aqui tão amigável que eu queria entender a existência desse demônio, que é a mosca escorpião, que é o escorpião de asa. Que sacanagem! Meu Deus! Caralho, existe isso mesmo? Existe! Não basta a barata grilo? Deve ser em Osasco, isso aí. Gente! É muita sacanagem. A barata grilo é sacanagem. É, não é? Puta que pariu, velho. Cara, que porra de picho é? É a mosca escorpião. Meu Deus, velho. Deus amém. É a mosca escorpião tá aí no posto, o pessoal vê. É um bichinho lindo. Adorável. Ele parece um cavalo barinho. Coisa tão linda. Só que ele tem um rabinho de escorpião. E o Ornitorrinco? Você acha que Deus tava muito louco quando fez o Ornitorrinco? Cara, o Ornitorrinco... Vamos pôr um bico de pato nessa porra aqui. Um castor. Tava loucaço, né? Tava mesmo, cara. Tem umas frutas aí também erradas aí, né? Tipo, o piqui do demônio. Cara, o piqui. O piqui, ele não é uma fruta, né, gente? O piqui é uma arma branca. É verdade. Você serve pra sua tia que você quer matar. Só assim, ó... Explica pra quem não conhece o que é o piqui. Como funciona o piqui, Douglas? O Douglas tá acostumado aí lá pro Goiás. Ele sabe... O Richard Douglas, se eu tiver errado. O piqui, ele é uma mina. Ele é uma bomba. Ele é uma granada. Sempre. Ele tem um milhão de estilhaços dentro dele. E como você come piqui? Você não come. Você raspa ele e come o que cair. Porque se você morder aquela porra, você morre. É, porque ele tem os espinhos dentro dele, não é isso? Exato. E o espinho, não basta ele... Você tocar o espinho, ele explode, ele sai, ele salta pra fora. Ele entra na sua garganta, ele entra no seu centro. Eu acho que eu sei por que que era isso aí. Porque Deus tava vendo que o povo tava ficando muito degenerado da cabeça. Tinha gente enfiando o pau no mamão, enfiando o pau nas outras frutas. Falaram, ah, vou pôr espinho nessa aqui, que esse filha da puta nunca mais vai enfiar o pau nas frutas. Pode ser, Pepe. Não é, Pepe? Esses índios ficam correndo fruta. Deflorando as frutas. Deflorando, gostei. Cara, eu fui pra Goiânia recentemente e, cara, tava saindo de um restaurante de um cara, pedreirão, sabe? Agachado, assim, na mesa, assim, segurando a frutinha, assim, ó. Nossa. E ele sugando, cara, e jogando piqui, assim, no prato. Eu falei, velho, cara aí, velho. Vai morrer, velho. Nossa, mano. Vai morrer essa criatura. Eu já contei, já, num pauta livre. Foi cada afina, né? Coitada. A minha tia começou a comer essa põe, começou a morder, cara. E as minhas tias, tudo olhando assim, mulher, você não tá mordendo um piqui, né? E ela, piqui, dão. Aí, cara, a noite inteira, ela com a língua de fora, e minha mãe com a pinça, arrancando espinho da língua dela, cara. Que dor, cara. Eu acho que você contou isso pro frango fino, Doug. É, é o demônio. É o demônio. Tem que contar, tem que contar em todos os cantos. Aonde ele vai, ele conta nessa aí. É, é o jog velho. Meu nome é Torino. Inclusive, tem uma notícia pra contar aí, mas eu só vou contar aqui. Eu acho, como é que é o nome daquele bicho lá, que fica lá, entra no pipi da galera? Ah, o Candiru. O Candiru. É um vacilo, hein, Deus? Eu acho que é um vacilo, um bicho que é atraído por urina, hein? Isso. Ele não só é atraído pela urina, como ele nada contra a corrente da urina e entra no seu pau. Puta que lá merda, velho. Que merda de bicho, velho. É, ele é um tanto quanto errado, né? Talvez se ele tivesse o saco pra dentro, talvez ele teria como fazer o Pires voltar o pinho. Será que... Caraca, velho. O Candiru, será que ele... Né? O que ele causa na mulher? Acho que ele entra também. A mulher também tem um furinho que entra, que sai bicho. Não sei, nunca ouvi sobre esse caso. Mulher, não. Tem mesmo. Tem um furinho que sai bicho mesmo. Tem furinho, tem, né? Mas desse bicho aí, eu nunca ouvi falar, não. Candiru? Deixa eu perguntar. Candiru curte xoxota? Vou pesquisar aqui. Curte xoxota. Ninguém sabe. Falanei o Google? Não por esse termo. Candiru, mulher. Deixa eu pesquisar. Pode, pode entrar em mulher sim. Tá atraído pela urina. Não faz distinção entre homens ou mulheres. É igual o Dogo Bezerra. Sem preconceito. Eu sou um cara sem preconceito, verdade. Cara, eu fiquei imaginando aqui um mundo com um mar de água doce. Apesar que os peixes, né? Teriam que ser adaptados também, né? O gambá seria um erro também de Deus, cara? Não, o gambá é um bicho legal. É, mas ele é um bichinho, tipo, ele parece um bichinho fofo que você quer apertar, só que ele é fedido. Mas imagina a mancada. Ele que não deve gostar desse esquema, né? Pô, ele podia ter garras, né? Podia fazer um golpe maneiro. É verdade. Vai ter um cheiro ruim. Você vai soltar essa tua cocô. Porque ele solta tipo um, né? Ele solta uns negócios. Tem umas bolsinhas lá. É uma urina, não é? É uma espreta aí. Embaixo das axilas dele, assim, nas dobrinhas, ele vai lá e... É, e tem uns tipos de gambá também que tem um gambá que parece um rato, né, cara? Esse bicho é infeliz, né, cara? E olha aí, eu vou continuar aqui na fauna e flora, Maurício. Vai lá. E acredito que vou ofender Maurício e Priui. Picha. Mas por que que Deus fez pomba? Eu nunca vou entender. Eu não tenho nada contra, mas não tenho nada a favor de pomba. É pra comer tampinha. Comer tampa, comer lixo, passar doença. É, pra comer bituca. Entendeu? E pra virar peste, né? Eu acho que Deus fez pomba junto com o gafanhoto, né, por causa do Moisés. Na verdade, o problema foi a humanidade, né? Porque os pombos já estariam aí mesmo. É que a gente construiu a cidade onde eles estão, né? É, ele é um bicho limpinho, pô. Porra, super limpinho. Eu tenho dó. Eu tenho muito dó. Eu nunca vi uma pomba branca. Cara, acho que eu nunca vi uma pomba branca se eu for no show de mágica. Ah, tem que jogar. Ah, eu já vi. Só que, como ela se misturou muito, aí, às vezes é branca, mas tem uma pintinha ali. O problema da pomba é que ela não é nem cinza, mas ela é verde, florescente, roça, roxo. É, aquele papinho. Mas sabe o que eu tenho dó? Quando elas perdem os cotocos dos dedinhos, assim. Ah, exato. Só, e dá uma dózinha. Ah, eles são simpáticos, são tão bonitinhos. Às vezes ela perdeu o dedo porque ela encostou num humano e a pele dele ficou tão podre que o dedo ficou lá. Ai, exato. Já viu pomba dormindo? Não. Pomba à noite? Já viu? Nunca vi. Pomba à noite mesmo. E pra onde elas vão à noite? É, esconder nos telhados. Vou pra balada, balada, mano. Cemitério, né? Não tem gente pra elas cagarem na rua. Elas vão pro cemitério ouvir um rock e andar de skate. A pomba, ela é um bicho paradoxal, né, velho? Porque ela é o símbolo da paz e de Osasco. Ai, que cicotovinha, né? Que paradoxo. Eu gostei, hein? Gostei. Como pode, né? Mas Osasco é uma cidade de paradoxos. Porque, olha só, mundo de Oz. Era pra ser, né, uma terra mágica. É mágica, mas de uma maneira mais patível. É mágica porque a gente tá sendo drogada, né? É, eles fuma pedrinha no Yakult lá e fica tudo ruim. Mas tem homem de lata, tem... Tem. Tem o leão lá. Tem homem de lata e lata de homem, que é uma lata que é um cadáver dentro. E tem um monte de espantalho, sem sério. Espantalho? São os craquentes. Ah, é verdade. O mundo mágico de Oz tem um espantalho lá, sem cérebro. Tem um monte em Osasco. O que mais tem em Osasco é homem de lata, né? Até porque o pessoal que rouba carro em São Paulo vai todo pra lá nos desmanches. É verdade. Ô, Pepe. Eu posso falar dos morcegos? Pepe, fala pra Priui falar dos morcegos. Priui, fala dos morcegos. Já que a gente tá falando de bichinhos errados aí, né? Um rato que voa e que... Mancada, né? Ele já podia ser... Puta... A gente já falou da pomba já. A pomba não é um rato. A pomba é o rato que voa, né? O morcego é mais oficial, né? Aí ele tá lá assim, não, vou tocar o terror, né? Me associa aí com vampiro se quiser, foda-se e tal. E aí ele tem aquela cara horrenda e ele não... É cego, né? Ele não... Ou voa e calcula as distâncias pelo som porque ele não pode enxergar. Mas ele é tão... Mas se Deus não cria o morcego, não ia ter o Batman. Ai, é verdade. Quais seriam as opções do Batman? O homem cachorro. Ele ia sair mijando por aí. Não, teria que ser algo... Algo de noite, noturno, de hábito noturno e que voa. Stealth. Stealth. Não é o gato, né? Não é o gato porque já tem o gato. Ia ser a mosca ou o escorpião lá, como é que é? É, ia ser maneiro, hein? O escorpião flyman. Entendeu? Eu queria muito entender a cabeça de Deus por que que ele puniu os porquinhos, cara. Por quê? Ah, cara, o pinto de parafuso é sacanagem, velho. Mas ele tem um orgasmo de 30 minutos. Esse rapaz ele não viu, não. Ah, olha aí. O poderoso castigador às vezes castiga, mas também recompensa, tá vendo? A mesma mão que aplaude é a mesma mão que vai. Isso. Por aí. Mas você tá falando de punir, eu acho que a Pri talvez possa dizer melhor aí, mas imagino eu que o ciclo menstrual é uma mancada também, não é, Pri? Ah, é, nossa. Isso é meio sacanagem também. E fazer a barba também todo dia? Olha a comparação. Ah, você menstruou a foda. Sábado ou domingo, não importa. Esse bicho aí é tão ruim que sangra todo mês e não morre essa desgraça. Ruim é pouco, ruim é pouco. Puta, mas é... Não, se for só sangrar... Até, né? Tá de boa. Agora é um saco. É um saco pro organismo da pessoa, velho. Loucura, loucura. Não, tem a dor, né? Porque assim, não sei se vocês já viram como é que é o processo, mas o sanguinho, ele fica colado no útero. E pra ele sair, o útero tem que se virar em quatro partes e se torcer pra espremer pro sangue sair. Ah, essa aí que é a cólica, né? Essa é a cólica, né? Que é, do nada, assim, tá normal, tá doendo, mas tá normal, de repente... Eu quero fazer uma questão aqui, já vai mudar a pauta, a pauta vai virar menstruação agora. Vou passar minhas curiosidades agora. Eu quero saber como é. É tipo vontade de mijar que a gente consegue segurar. Não. Não, é como se fosse uma dor de barriga, assim. Só que é... Em alguns pontos. Mas não dá pra segurar, né? No geral, é uma dor muscular mesmo. É tipo se cagar pela p***. Mais ou menos. Mais ou menos. Porque é uma contração, né? Então, você tem um estágio que é essa contração forte. Tem gente que já sente a contração vindo lá das costas, dependendo do nível de tensão que tá ali, né? E é muita dor. Mas, às vezes, por exemplo, a gente toma remédio pra não sentir a dor. Mas isso não significa que a gente não sente o músculo em tensão. Então, fica inchado, quente, dolorido. Mas a cólica é essa... Como se fosse aquela dor de barriga que você tem essa contração muscular muito forte pra expulsar esse sangue. Você sente o sanguinho descendo? Sente. É tipo se eu senti que você tá se cagando e tem que fazer. Isso, só que... Mas não é instantâneo. Porque quando você tá com dor de barriga, você tem a contração e vai. Agora, tem um caminho grande, né? Porque até do útero até a saída da vulva, você tem todo um canal, né? Que é ali onde tem o espaço, né? Na localização ali da bacia que distancia o útero lá da saída, né? Da vagina. E aí, como tem esse tempo, tem o atrasinho, né? Então, dói, doendo, tá doendo. Aí, depois que acumula... Porque também não desgruda uma grande parte. Dói e sai só um pouquinho, né? Mas é que quando acumula, pesa e sai. Chupa, Átila, hein? Outra coisa que Deus errou disso aí, ó. Às vezes sai um pedaço de fife, assim. Ah, não. É o sagu, né? É, sai uns pedaços grandes, assim, e tal. Outra coisa que Deus errou aí, ó. Manda. Dizia até um botão que você só engravida se você aperta o botão, cara. Olha, Pepe, você teria, olha, teria resolvido o grande problema das mulheres, né, em gerações, assim. Ué, ia ter um monte de favela. É que não ia ter dez catarrentes na mesma casa, cara? Com certeza, não. Eu acho que nem favela ia existir direito. Não, eu também acho que não, cara. Também não, porque controle de natalidade é um divisor de águas na sociedade. Deus falou, eu quero povoar essa porra que se foda, se vai dar boca. Se vira. Eu acho errado os seres humanos não terem asa, cara. Eu fico meio bolado com isso. Não, mano, mas, meu, os caras já cagam. Hoje eu tava descendo ali da Pompeia. Você imagina aqueles mendigos lá da 13 de maio, cara. É, imagina. Eu tava descendo aqui a rua pra acessar a Pompeia e aí tava meio escuro e eu tive, eu falei, eu não vou pela calçada porque vai ter presentinho com certeza, né? Aí eu fui pela rua, assim, meu, batata, atrás da árvore tinha um monte porque o ser humano aqui na Vila Madalena, aqui na Vila Madalena, não consegue se controlar, vai atrás da árvore pra cagar. Imagina se voasse. E o Brioco, você acha que tinha que estar ali mesmo, onde tá? O Brioco tá bom, tá num lugar bacana. Cagar é bom, Pepe. Porque a garra tá ótimo. Deus acertou de primeira ali, ó. Cagar é muito bom, cara. É, tem as mulheres que sofrem com esse mal aí, né? Eu, durante a adolescência, eu sou o único exemplo feminino aqui, né? O único exemplar da espécie do sexo feminino aqui no grupo, né? Isso. Durante a adolescência, no geral, as meninas têm dificuldade com isso. Eu comia que nem um pedreiro, tipo, cinco quilos de comida em cada refeição e eu fazia, tipo, uma bolotinha de cocô numa semana. Minha mãe, praticamente, fiscalizava. Cadê? E aí, hoje fez? Eu, não, mãe, não tem. Não sai. E aí, ficava sempre a lenda de ter um planeta inteiro com a comida que você come, né, Priscila? Porque não sai. Hoje em dia... A mulher é ressecada mesmo, eu já liça. É, ela ficava com medo de eu empedrar, mas não tinha. Meu corpo consumia tudo. É, mas a Priscila é magra com a porra, velho. Como é que pode consumir a comida toda? É, hoje em dia eu como menos. Hoje em dia eu não consigo comer tanto. Toda a minha cota de pedreiro foi dos 18 pra baixo. Diz aí, Douglas. Como é que é a sua vida nesse quesito defectar? Ah, de cocô? Não, eu sou de boa, cara. Eu faço uma vez por dia e de boa. Mas é que eu me alimento bonitinho também, eu como bastante fibra. Hoje eu tenho o que comer, porque senão... O que foi, Pepe? Gay! Meu problema é de comer fibra que eu fico sem internet. Pega essa aí, Maurício. Ó, peguei e já está anotando aqui. Manda aí pra Passos de Outro pra me contratar. Vamos dar parabéns em Pixel, abriu o canal. Eu achei meio bosta. É outra mancada também, né? Porque a gente tem que ficar comendo fibra. É. Por que que alface não tem gosto de bacon, hein, Pri? Eu não sei. É, olha, outra coisa que Deus errou. Deus errou aí, hein, cara? Tudo que é bom faz mal. Porque o coitado do porquinho lá que mete e gosta meia hora e tem o pau de parafuso, depois vira um bagulho mal gostoso. Então a gente mata ele. Mas a alface que está lá... De boa! De boa! Só guardando caramujos. Que podia ter gosto de doce, de leite e Nutella e não tem, cara. Mas você vê, por que que a ciência não funciona direito? Porque o porco, ele só come verduras, né? É verdade. Por que que ele não vira uma carne saudável, então? É, por... Ele não come doritos. Por que ele fica gordo? É verdade. É verdade, né, cara? Mas tô sentindo mal. Era pros porcos terem tudo baromba, tudo monstro. Na verdade, era pra ser uma combinação ali de verdurinhas, né? Porque ele come só verde. Ele come só... Elefante também não come só coisa verde? Come. Também. Eu acho que sim. Come rato. Não, não. Eu tenho medo de rato. A girafa também, né? É só verdinho. Mas eu acho que o problema não tá em comer verdinho. O problema é comer em excesso. E deve ser o caso desses bichos. Aí lá vem, lá vem. Eu uso a bichinha. Chegou o defensor dos porcos. O comedor de fibras. o Touguinhas Pugliese também. Mas o problema é esse. E aí tem toda uma questão de metabolismo. Tudo isso, entendeu? Às vezes o metabolismo do bicho vai mais bem. O que você tem que fazer exercício na academia? O personal do porco, vai. Continua. Não, é isso. Tô, beleza. Ai, eu assino o Mainshout. Mainshout. Quem assina o Mainshout? Toug BZ. Você acha que o frango fino acabou por quê, gente? Porque ele tá bombado. Toug, você assina mesmo? Não. Ele não assina porque... Mainshout, né? Essas revistas de mulher. Não, não. A Mainshout foi boa, mas eu não... Dez por ano. Saiba como se vestir às quintas, às tardes. É muito útil. Eu não sei o que o Doug tava falando. O cara lê um quadrinho por ano. Quanto lê, né, velho? Tipo, porque nunca termina. Fica um bolado. Tá na cara, hein? Eu gosto disso. É a briga de Douglas. Fim do franquino, né, gente? Mas eu gosto da Mainshout. Não leio porque eu não tenho tempo. Como assim você goza na Mainshout? Ah, os caras têm tudo aquele corpo de barata. A Pri não gosta do corpo gostoso do Cristiano Ronaldo, então ela fica falando mal dos caras da Mainshout. Pois é. Eu lembro que... Ah, inclusive denúncia, hein? Denúncia. Ah, vem. Destostirinha, denúncia. Denúncia! Adoro. O Doug, quando você foi falar, Doug, Doug Lira. Eu. Você falou assim, a Priscila acha o Cristiano Ronaldo o quê? Aí você falou, ah, um boiolinha. Eu não acho ele boiolinha. O que ele faz a vida dele... É, eu acho ele... Não faz meu gosto, Horas. Eu não acho ele bonito o que eu posso fazer, né? Deixa pro Vitinho inteiro. Ah, mede. Dinho seu. Todinho. Isso é a pessoa que namorou com o Valdeir, né? Tudo bem. Namorou com o Valdeir? É um passado. Aúdia, Priscila. Vocês falam tanto desse Valdeir, queria ver uma foto dele. Vou te mostrar. Vou te mostrar, Pepe. Foi o Pepe que soltou essa aí? Do namorou o Valdeir. Foi o BZ. Gente, vamos falar de coisas que Deus errou, porque o Valdeir com certeza é o acerto. Sabe o que Deus errou? Fazer os portugueses e colonizar essa porra que os inglês deviam ter vindo aqui pra gente falar inglês e não ter que ficar falando português e ter que ficar aprendendo a falar inglês. E o Torino ia ter emprego hoje. Não podia ser os chineses, Pepe? Nossa, aí é pior ainda. Ia ser louco, hein? A gente tudo lutando aqui. Tudo quase aconteceu, né? Quase aconteceu. É, rola esse mito aí que quase aconteceu ou que aconteceu mesmo, sei lá. Doug. Não é mito. Eu vi no Facebook. De quem? Eu não escutei. Quem é que é? Eu vi no Facebook. É verdade, é verdade. Tem razão. Por isso que os índios são parecidos com eles, né? É. Os chineses são bem vermelhos, né? A pele bem vermelha. Bem igual mesmo. Cabelo preto. Mas amarelo com barro dá vermelho, cara. Eles passam barro na cara e tomaram sol muitos anos e ficam vermelho. Outro erro divino nesse quesito aí. Tem branco, tem negro, tem pele oriental, indígena, indiana. Por que não tem mesmo as pessoas de pele azul? Não tem rosa porque Deus é machista. Tem rosa, sim. Olha o Maurício aí. É. Mais roxinho. Só quando eu estou envergonhado. Envergonhado, encabulado. Encabulado. E homem azul tem sim, que tem um homem aí, barbuzinho, parece um papai de dor. Tem eu aqui, porra. Na verdade, ele é meio roxo, né, Mau? Ele é meio roxo. É, ele tá descolorindo, você viu? Ele tá descolorindo. Ele tá voltando ao normal. O cara é roxo, velho. E tem aquele cara verde também. É, ele é mais roxo, né? Não é azul. É, tem o Hulk também do Rio de Janeiro lá. Passou tinta de parede. Um erro divino são essas pessoas, cara. Essas pessoas que se pintam de verde, traindo carnaval de rua. Maurício, e o cara que tatua o nome da namorada, cara? Nossa. Meu Deus do céu. Esse cara não teria nascido se tivesse o botão lá, ó. Não, gente, sério, sério. Pessoas, por favor, não tatue o nome de outras pessoas. Nossa, sim. Ninguém é de ninguém. Deixa eu cantar um segredo. Ninguém é de ninguém. Você quer tatuar o nome da sua mãe? Por quê? Sua mãe não vai ter jeito de mudar. Ah, claro. Você imagina a Priuí com o nome da mãe dela nas costas e o cara torando a coitada e eu leio o nome da mãe dela. Olha, minha mãe ia gostar. É uma homenagem. Ia ser broxante. O tipo atrás, não esqueci nas costas. Amor de mãe, você tá lá. Ah, é verdade. Ô, Pepe, uma vez eu fui lá. Olha, eu não ia gostar nem um pouco do contrário, né? Você tá lá, tá balcando o cara, tá em cima do cara e tá lá no peito assim, sou da mamãe. Ah, vai ser. Eu tá lá no peito do cara, Luzinete, minha rainha. É. Não dá, não dá. Eu vou, eu já desisti. O contrário também funciona, Pepe. Ah, então, sim. Eu já desisti de uma menina porque eu fui chavecar ela enquanto tava de frente, né? Aí ela virou de costas pra dançar e tava na nuca dela. Pai, mãe, amor eterno, fui embora. Nossa, não dá. Fui embora, porque tem que andar de costas, já eu passei. Nossa, como você é seletivo, Vitor. Eu só sinto. Pelo visto, você tinha muitas opções, hein? Douglas, as minhas opções eram beber ou pegar alguém, então. Optei pelo álcool. Não me arrependo. Eu tenho um amigo. E aqueles caras que tatuam ou mulher mesmo, tatuam a foto da criança, assim, cara. Jesus Cristo. Jesus Cristo. É. Você tá lá sentando a pistola até a foto de Jesus. Cara, assim, ó. Se for me mandar, se for mandar fotinho de rapaz, por favor, nada de fotinho de Jesus. Tatuagem de Nossa Senhora. Né? É. Não. Eduardo catava uma gorda aí que tinha um Elvis gigante na coxa. Pera aí, ó. O Pepe, pera aí, ó. Ué, como não dá pra ver isso? Vamos combinar o seguinte, se você não tá disposto a gastar muito dinheiro com a sua tatuagem, não tatue o rosto de ninguém. A partir da nossa... Não, se você não está disposto a gastar muito dinheiro com a sua tatuagem, não faça tatuagem. Exato. Essa é a verdade. É. Porque você vai tatuar aquele leão que parece o Jesus restaurado lá da velha do museu? Irado. Irado. Não, essa aí eu acho da hora. Pó. Ai, esse Jesus restaurado é demais. Agora eu tava pensando, será que alguém tatuou o Jesus de Rapina? Cara, eu quero. Ah, lógico que deve ter. Eu quero. Pode procurar aqui, né? O Jesus restaurado é uma tatuagem que eu faria, com certeza. Ainda em pixel art, hein? Na minha nádega. Ai, quebrou. Imagina, eu tiro a cueca, por aí. Bossa sensual. Aí tem o Jesus restaurado na minha bunda. Ai, a garota nem se incomoda com o meu peito esse pequeno. Vitor, eu vou te falar que o que me brocha mais do que mulher ter essa tatuagem de pai e mãe na nuca ou no cox, é aquelas mulheres que tem aquele pelo descolorido. Vitor, pera aí. Caminho de rata descolorido até o bico. Eu arrastei o cara aí, sem querer. Tira essa porra, daí. Fui deletar o cara aí. O que que foi? Cara, tudo. Força, cara. Olha o erro divino aí. Explica aí o que aconteceu. O nosso amigo Pé. Eu não sei quem é. Ele foi deletar algum ouvinte da lista de amigos dele e ele adicionou a chamada desse time. Em vez de deletar. Aí ele ouviu o Doug falando do caminho de rato. É. Que jeito, cara. É por aqui. Ai, volta aí, Doug. Continua falando dos seus pelos aí. Não são os meus, cara. Mas eu acho bizarro. A Pri tá ligada das minhas divinas. O Doug também. As minhas divinas que tem aquele caminho de rato lá do umbigo até pra baixo. Usa aquela aquela mini blusinha. e tem aquele candelar aquela descarguinha lá no umbigo também, lá. Descarguinha. Aquele piercing. Aquele piercing que parece uma descarga. Mas é, Couto. Isso aí, ó. As pessoas usam o que elas quiserem, né? Claro, claro. Esse ainda eu acho de boa, Doug. O problema é quando a mina tem bigode. Aí é... É, isso aí é erro divino também. Aí você cobra de Deus. Mulher de bigode nem diabo pode, hein? É, tem homem também que tem pelo até no ombro, né? Mulher de bigode pra mim é o gênio do rabito. Não tem nada. Puta, é verdade. É, pelo não devia ter mesmo. Ah, não. É pelo no peito eu sou a favor, hein? Olha. Eu sou o meu Brasil varonil. Vocês sabem que eu sou um adepto da raspagem, né? Segundo o Xande segundo o Xande da Chopperia Liberdade Vitinho raspa o pelo do sovaco porque ele tem muito muito, muito falou que é horroroso assim, dá nojo. Tem um tempo de cabelo. Em compensação quantos pelos no resto do seu corpo você tem no total, Vitor? Zero. O saco do Vitor o apelido dele é cebolinha. É cachinhos dourados. cachinhos dourados. Eu tenho o meu pelo loiro. Porque você tem que deixar crescer e doar. Sabe aquelas pessoas que você doa o cabeleteiro? Eu doa o saco do sovaco. Eu chego lá e faço. Vai fazer peruca para as crianças com câncer. Vai fazer peruca para o meu pau que anda nuca. A risada do pé. Ai, caceta. As criancinhas todas com o cabelo de anjinho. Ah, a fundura. A futura esposa do Eduardo doou o cabelo para a peruca. Ô, Mau, você é ruiva. Você tem barba ruiva, né? A minha barba é meio ruiva mesmo. Seus penteiros também é ruiva? O que é isso, gente? Eu gostei. Eu gostei dessa questão. Eu achei um pouco invasiva essa pergunta. Você tem o cabelo de uma cor e o penteiro de outra cor. Está errado alguma coisa? Eu vou me dar o direito de não responder. Mas eu respondo para você, Maurício. O saco de Maurício é o ruivo herring. Você que tem sabor de fruta fresca ainda, hein? O ruivo herring era do Scooby-Doo? Era do pequeno Scooby-Doo. É. Só vamos chamar agora de pequeno Scooby-Doo esse aqui. O ruivo herring. Ai, cacete. Gente, quem mais tem erros de vírus aí para a gente continuar, hein? Já falamos de comida, bichinho, fauna e flora, né? Não, flora a gente não falou. É, eu acho que a gente está esquecendo aqui num ponto, assim, que é... Cara, a galera vai colocar nos comentários se a gente não falar dele. Não fala. Bracinho de bobinho, né? É, Deus errou, né, cara? Cara, Deus errou no bracinho de bobinho. Eu já teria colocado um pouquinho mais. Deus errou mesmo, porque não dá tanta alegria para a gente. É verdade. É verdade. Eu vou dizer, há duas semanas atrás, na época que está saindo esse programa, a gente foi num botex aqui, eu, mal, Doug, e todo mundo. Cara, que sensação. Vocês podem constatar o bracinho de bobinho, porque o Eduardo foi tirar uma selfie nossa e só saiu ele na foto. Ele esticou o braço muito longe, só faltou um pau de selfie. Não é que ele esticou o braço muito longe, ele esticou o braço dele todo. Todo. Saiu o Eduardo em 90, eu fiz o palmo do rosto. Cara, é muito verdade, cara, só tá carona dele lá, velho. Ele não conseguiu. Mas ele, eu pensei que ele tinha feito de propósito para parecer que era curto o braço dele. Não, é assim mesmo. Ele realmente esticou. E ele ficava puxando a banca da cabina. Eu uso que a banca é longa, por isso que... O Eduardo dá desculpa para tudo, isso é excelente. Ele começou a falar, não é que meu braço é curto, meu braço está do tamanho do Pepe. É que eu estou, eu uso as camisas com a banca larga, parece que é curto. Outro dia eu saí com o Pepe, eu falei, ó Pepe, vou medir o braço aqui, é a mesma coisa. Ai, não creio. Ai, imagina o Eduardo na rua, dando aquela ficada no braço dele, medindo no palmo, assim, tipo assim, com o palmo aqui, igual o do Pepe. Ele se encostou do ladinho assim dele, Pepe, sabe? Do ladinho. Ai, eu não percebi, mas deve ter sido igual quando os manja rola vai mijar e fica olhando o pau do outro. Eduardo fica olhando o braço. Manja braço. Manja braço, é. Caralho, coitado, ele nem está aqui, cara. Ah, mas aí que é bom, né? Aí que é bom. Tá do c***, então, vou falar, pô. Errou. Errou feio, errou feio, errou rude. Gente, ó, vamos chegando ao fim aqui. Já falamos pra caralho de... Erros divinos. Minos, vamos continuar aqui. Vamos aproveitar, Pepe, você que escolheu. Pepe, você falou da água do mar e não falou nada, né? Eu falei água do mar. Água salgada aí. É, ué. O Pepe, água do mar. É auto-explicativo, né? Auto-explicativo. Você fica com aquela cara melecada, fica doendo o olho, aquela porra. Podia ser... Engole água, uma bosta. É. É, porque não tem só sal, né? Na verdade. Tem esperma de baleia também. É. Tem todos. Baleia, aquelas rolas de 10 toneladas. Quem dera fosse só sal, né, Pri? É, se fosse só sal, tá beleza. Se fosse só sal, tava de boa. É, tem urina, pacacete. Porque é água com sal, mas... Imagina se tivesse praia em Osasco. Nossa, né? Puta merda. Pessoal da praia... E assim, água de salzinho, Deus acertou. É o mar vermelho, né? Mar vermelho de água de salsicha. Pomba é migrafe. Nossa, ia ter pomba que nada. Eu fiz. Filha, galera. Seus asco com praia, é praia grande, mano. É. É Caraguá. Caraguá, não. É Mongaguá. Mongaguá. Nossa, Mongaguá, cara, é Carapicuíba com praia, velho. Puta que lugar fez. Desculpa aí, quem mora em Mongaguá. Ah, eu nunca fui pra Mongaguá. Mongaguá. Pris, você não já foi pra Carapicuíba? Já. Aonde? Foi em um mar lá. Só no centro ali. Só na delegacia. Eu já fui na delegacia de Carapicuíba. Caraca, o que você foi fazer lá? Foi presa, né? Mais ou menos. Foi um, olha, um conto é. A gente tava no carro e a gente foi assaltado, né? Em Osasco. Mas fica. É, o carro é uma amiga nossa. Mas faz parte do pacote turístico. É. Você foi reclamado em Osasco. Você foi reclamado que te deram a... É um ponto turístico de Osasco. Você foi assaltado. A gente tava em novo Osasco ainda, com o bairro, né? Aí, roubou o carro, meia hora depois, a gente já tava na delegacia de Osasco dando queixa, acharam o carro lá em Carapicuíba. Aí, Doug, dando queixa, hein? Tendo queixa, fazendo o quê? Aí, ele, o policial pegou e falou assim, olha, não é nossa jurisdição, a gente não vai levar vocês até lá, porque é perigoso. Então, a gente vai fazer o seguinte. O policial. A gente leva vocês até o limite da cidade e lá, vocês se viram, né? Lá vocês vão andando. O policial, cara, policial. Que delícia. Aí, a gente foi, aí o policial levou a gente até um ponto e lá o pai da menina aqui, né? Eu não vou falar o nome dela aqui. Ela pegou e levou a gente até essa delegacia de Carapicuíba. A gente teve que achar essa delegacia. Essa delegacia, além de você ser um lugar pra você dar queixa, fazer todo aquele procedimento, já era prisão também. vende bolo, vende pão com purê. O cenário era muito estranho. Era assim, a delegacia cheia de imóveis, como se fosse um cemitério de imóveis. Aí, tinha uma porta com cadeadinha, assim, pequena. o que é aquela porta ali? É porque dali pra trás tem 400 presos. a gente olhou o policial e falou assim, ah, mas tem fuga? Ele tem, às vezes tem. Agora é todo dia. Cozinha errada. A prisão era aquela tipo a prisão do Chapolin que alguém arra a porta e abre. Tipo isso, tipo isso. Deixa uma porta e olha a outra. Aí a gente olhou assim, ele tava esperando o outro lá pra terminar de fazer lá o boletim, né? E tem resgate também? Tem, tem resgate também. Às vezes tem, né? Qualquer hora, assim, qualquer hora. Quantos guardas tem aqui? Ah, sou eu e ele, Os cachorros. e os cachorros de rua. Eu, gente, a gente ficou lá tipo oito horas, Essa delegacia a madrugada inteira. Não deu em nada. Assim, deu, né? Pegaram o menino, um dos três, né? Que assaltaram a gente, que roubaram, no caso. Aí pegaram o menino que tá preso até hoje, o menino novo e dezenove. Foi uma história triste com bizarrice envolvida e o histórico da polícia, né? Legal. Gente, o Sasco e Carapicuíba. Tá a Carapicuíba, então, depois da saída a Pri, Pô, esse programa que foi patrocinado pelo Ministério de Turismo de Carapicuíba. Eu não sei pra que lado fica, porque a gente meio que foi se embrenhando no mato, de repente, pá, delegacia, né? Não sei, não sei voltar lá. Que bom. Ninguém vai querer saber, Pri, Fiquei com medo. É, Pepe, vamos aproveitar que você ficou com medo e vamos perguntar pro Doug Bezerra o que ele acha de ver a hashtag de hoje? Ai! Vamos, vamos. Pô, de novo eu. Pergunta aí pro Doug Bezerra. o cara já tá... Não vai tomar no cu, não vai não. Já tá achando ruim, ah, não acredito. Olha aí, ó. Depois, não vamos chamar mais Doug para jogar no frango fino. Eu tenho frango fino, rapaz. Ah, lá tem. Mas no frango fino você não joga Rocket League com seus amiguinhos. O que é frango fino? É fricassê. É um podcast. Frango fino é fricassê. Cultura pop. Cultura pop. Sabe onde eu vejo? Ah, não. Não. Já deu. No Jovem Nerd. Eu acho que o Vitinha queria aquela hashtag lá, né, Vitinha? Eu queria a hashtag do problema de hoje, né? Eu queria saber então o que vocês acham da hashtag do problema de hoje. Vou pedir pra Priwi, então, que está aqui mais uma vez. Priwi. Ai, meu Deus. Escolha a hashtag aí que represente tudo que a gente falou aí. Que responsa. Deixa eu ver qual foi o ponto alto. Maurício, vai pensando em uma outra que eu não tô botando fé na Priwi, não. Eu sou muito... Eu sou muito terrível pra escolher hashtag. Vai lá, hein, Maurício? Conto com você, hein? Aí eu ia falar dos penteiros do Maurício, mas eu acho que não vai colar bem. Olha, gostei. Bora, acho que fica legal. Peraí, como é que era o nome lá, Pé? O que você falou? Ruivo Herig. Hashtag Ruivo Herig é legal, hein? Ai, eu achei isso. Como é que escreve Herig? É que nem a marca. Ah, deve ser igual a camisa, Herig. É igual a camisa, tem que ser igual. Então, pronto. Então, hashtag Ruivo Herig. Então, vamos agora pros e-mails aí. Depois a gente volta que tem pessoas que tiram a show e os caras. Vamos lá. Chegamos, Maurício, meu querido amigo. Pra que hora agora, Maurício? É a hora Gostei do drama, hein? Podia ser a hora das carlinhas, né? Tava, tava do drama. Cartinhas bonitinhas da batatinha. Sim! Vamos, como sempre, fazer aquela leitura dinâmica das cartinhas, sem ler cartinha nenhuma dessa vez, porque estamos com o tempo curto. O Bruno Pessoa... Quando está com o tempo longo das cartinhas, eu queria saber. Quando eu tô de férias. O Bruno Pessoa manda se o Torinho não gravar o Lerololá, o pau vai quebrar. Ele mandou isso aí. Pode quebrar o pau aí, então. O Matheus Faustino, que mandou uma opinião concisa sobre esse podcast. Gostei. Foi isso que ele mandou. Gostei também. O Anderson Nicolau, que mandou um The Boss of Pelada 101 até o 200. Ele mandou alguns momentos do Pelada, como eu pedi, pra montar até o 200. Ele mandou o Caguei, do Torinho, de Jelly. Sensacional. Muita coisa aí pra eu lembrar. Quero agradecer o Anderson Nicolau e pedir pra todos os ouvintes também, se tiverem momentos preferidos do Pelada, do 101 até o 199, mandem desde já. Que eu já estou editando o Pelada. E está ficando excelente o 200 que sai no dia 14 de janeiro. Já tem data aí, olha aí. Manda um abraço aqui também pra você que é o Malene, o nosso querido amigo que o Pepe falou que tem nome de câncer, que diz que fez uma meia maratona a partir do centésimo e diz que a gente só melhorou com o tempo, também na ausência de certos participantes. Manda um abraço pra todo mundo e uma mordida na mochete da Priui, olha aí. Olha aí, assédio. Ei, quem mandou? Quem mandou? Queou o Malene. Ah, eu queou... Gente, o que é aquele cartoon? Eu vejo várias pessoas naquele cartoon. É o One Punch Man. Eu não vi ainda. Muito bom esse desenho, Pri. Tá, beleza. Calma. É que eu falei um monte de vez aqui, só que eu tava no budo. Ele veio, tá nervoso? Nervoso? Não, tá nervoso não. Calma, cara. O que é isso? Eu, você tá achando quando eu tô nervoso? Ah, vai se foder. Ó, bravo. Bom, e mandaram um abraço aqui também para Tiago Moretti que mandou cartinha dizendo que houve o Pelada há um pouco mais de seis meses, nunca foi muito fã de futebol, conheceu através do Pauta Livre e que graças a um acontecimento começou a doar o Padrim. Quer saber o acontecimento, Pepe? Ô, Maurício? Ganhou na loteria. Não, ele disse que tava no trânsito de São Paulo ouvindo o programa irritado porque tava atrasado pro compromisso em Osasco. Aí foi quando o Pepe atacou de cantor com uma música antiga que é Copacabana Beach o mel da sua boca. Olha aí. Ele disse que começou a gargalhar fazendo esquecer de toda a situação de merda que ele se encontrava de estar em Osasco, né? Chegando em casa logo iniciou a contribuição com a cota mínima mas acredita que se todos que já riram com o programa contribuíssem nossa se todos que já riram se todos que já riram com o programa contribuíssem mesmo que fosse com a cota mínima passaríamos a ganhar o quanto merecemos. Sei como é difícil arrancar feedback da audiência e é isso aí. Um grande abraço boas festas, Bill. Muito obrigado Tiago Moretti pela sua GAT bonitinha do Batatinha e pra todos vocês que querem mandar na cartinha mandem para podcast arroba peladananete ponto com ponto br e lembre-se sempre de seguir nossas redes sociais em facebook.com barra podcast peladananete facebook.com barra groups barra peladananete o nosso grupinho pra vocês entrarem também e participarem da discussão e o twitter que é arroba peladanet olha aí, gente. Lembrar também os ouvintes de entrarem lá na The Magic Box pra comprarem a nossa canequinha no Natal o Natal está chegando com a gente mais próximo se não der tempo de comprar pro Natal compra de ano novo compra de aniversário compra de páscoa compra de qualquer coisa compra de carnaval também a caneca o link está aí no post você pode comprar a caneca exclusiva do Peladananete só na The Magic Box e também temos o nosso padrinho que é o sistema de financiamento coletivo onde você pode ajudar e contribuir a partir de um real com a gente e você entra aí o link está no post na foto do cachorrinho e contribua com o que você puder com o que você achar que a gente merece e o ano está acabando aí gente com o que você puder acima de 50 reais o ideal é que seja acima de 50 está muito acima eu gostaria que seja muito acima mesmo e lembrando a todo mundo que contribui com o Padrim que paguem os boletos paga paga o boleto não fica dizendo que vai contribuir e não paga o boleto paga o boleto paga o cartão porque senão você não está ajudando em nada você está mentindo para mim que você bateu a meta e você não fez nada entendeu pague o aluguel pague o aluguel exatamente vamos nos lembrar então aí do Padrim o Padrim é www.padrim.com.br na net e somos mais uma vez o podcast e na verdade o projeto líder em doações do Padrim isso mesmo há quase dois meses Douglas aliás mais de dois meses desde quem uma semana depois que entrou já ficamos líder e não saímos mais eu queria saber queria aproveitar aqui só esse momentinho rapidinho aqui o Vitor pode crer pode crer para perguntar onde é que estão os números de Dudu Salles com o Padrim cadê os ai eu tenho 900 mil curtidas no Face enfia no cu só isso era o momento de ofensa pode dizer isso eu até te diria os números de Dudu Salles no Padrim mas ele não está na primeira página então eu nunca clico no próximo sabe é gente então agora terminamos os Padrims e precisamos fazer uma coisa Douglas entrei lá no post e batemos sem comentários comentários então quando batemos sem comentários tem o que comentrouxa comentrouxa olha aí no momento estamos gravando aqui na noite de segunda-feira dia 21 de dezembro na verdade madrugada já é de 22 e temos 106 comentários olha aí batendo em cima da hora eu acho que está bom e tem um comentrouxa aqui que é um pedido o que é manda bala Gabriel Dias a pergunta que não quer calar cadê as nudes do senhor Maurício Fátio agora que a Pri deixou na cabeça do povo os pelos de Maurício com sabor de frita agora depois dessa gente eu sou mais que um corpo bonito por favor me respeite muito mais mas o corpo é muito bonito gente eu quero ler aqui o comentário de Arnold Silva que lembra uma frase que eu mandei no programa passado que é Torin se masturba pensando no patati patatá só quis lembrar disso porque ele disse que é a melhor frase do ano desse podcast e eu digo que não porque o Torin se cagou ao vivo aqui impossível ter ganhado falei para se comparar com as histórias do Torin olha o nível desse ele cagou ao vivo aqui não é nem história ele cagou ao vivo ele pôde um troco pra gente olha só o comentrouxa do Nerd Vermelho ele mandou uma trilogia qual o time de futebol que só ganha pesada se tirar notas boas estude antes de la plata gostei boa gostei viu Nerd Vermelho você é comunista mas gostei Priwi que comentou que você pegou pra gente vou ler aqui mais um enquanto o Priwi escolhe um Eberson Cavalho manda Vidani pare de tentar fazer o Torin se auto-demitir se a si mesmo se o Torumens sair eu paro de ouvir essa bagaça então por favor Eberson você está convidado a sair você retira ele fala mentira eu não paro não mas essa piada já perdeu a graça meu pra mim não perdeu não eu tenho outra denúncia aqui Vitor a Albert José comentou ficou meio fraca esse episódio rolou até spoiler de Jessica Jones o final é o ponto alto do programa off topic dei uma chance pro PES 2016 está muito divertido me lembra da época do Bumba Pet não sei que porra é essa KKK lançaram uma versão gratuita do PS4 entre parênteses by Club então só falou bosta hein Albert vamos conseguir passo a passo ficou meio fraco esse episódio não ficou porque não tem pelada fraca isso aí tinha um papo de gordo ele começa a falar rodou até spoiler de Jessica Jones e ele não falou spoiler não a gente falou spoiler Boris algumas coisas teve um spoiler mas não foi um spoiler nada que prejudique não foi spoiler mas tem coisa que é bom a pessoa tipo sobre os poderes do Killgrave lá o Torinho acabou soltando umas coisas que tipo é legal você descobrir lá no meio da série Torinho é um boca aberta depois vocês reclamam que ele não quer que saia do programa então peço desculpa Albert por falar que você falou bosta do Jessica Jones e a gente realmente exagerou mas ó Torinho 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 eu não vou dar chance para o PS 2016 porque ele está uma bosta e o Bombapet Douglas para você que não sabe ele era uma época que o ID11 saia vários pets que a galera fazia na internet e o Bomba era um dos mais famosos que os caras faziam enorme fazia tudo atualizado ali é Marco Oliveira fala Vitor é o pastor Valdomiro do Pelada pedindo dinheiro e o Eric Rafael dos Santos completa negro e de chapelão de boiadeiro antes que caia o assunto o Matheus Faustino compara o Pepe com o Killgrave não só em personalidade mas até em aparência olha aí nada a ver aí ele fala assim que imagina os poderes do Pepe se ele fosse o Killgrave ele ordenando as coisas aí ele fala agora você é um batata aja como uma você vai pôr o chapéu ou cate parafuso para mim mas eu consigo pensar em coisas mais bizarras Pepe vocês podem dar algumas ideias meninas o Pepe podia deixa quieto eu estou envolvendo eu temo por esse esse dia esse cenário eu acho que é o pior cenário possível para o mundo é o Pepe com os poderes do Killgrave como a entrou-se de Pedro de Moraes porra o episódio estava indo bem daí colocaram o Dudu do Binho e Pepe e Pepe cante pais e filhos do Legião Urbana muito bonita a música me emocionando toda vez que ouço aproveitando aí esse seu comentário o Luiz Guilherme Silva o Paulo Marcelo Rabaquim e o Keoma Lani todos estão pedindo músicas para o Pepe cantor agora o Pepe pediu é um sucesso o Pepe pediu para sugestões de músicas eu reforço não tem aquele dança gatinha a gente pode falar canta Pepe aí eu gosto sempre inclusive eu reforço o pedido aí para a galera mandar mais músicas para o Pepe que nós vamos tentar montar aí quem sabe um intervalo aí de qual é o Pepe qual é a música do Pepe aí para o Pepe cantar o Pepe o que ai meu Deus cara um especial de fim de ano como o Pepe cantou ou de fim de ano ou de começo de ano especial de fim de ano olha aí Pepe Carlos futura perspectiva de 2016 com Pepe cantando olha aí vamos encerrar então os comentros por aqui lembrar os ouvintes que todo programa que tiver mais de 100 comentários tem leitura de comentros por aqui Victor só um recadinho rápido manda bala Edson295 não lemos o seu comentroxa olha aí Alabama Man não lemos o seu também ele colocou aqui ai um dia não sei o que aí você respondeu ele um dia aí o Pepe comentou jamais ah ele é o cara que quer ter o comentroxa ali de uma vez um dia nunca nunca vai ter não foi hoje é uma pena inclusive vamos dar um abraço pra todo mundo que mandou os comentroxas ai vamos lembrar da hashtag Ruivo Eren que já decidimos o programa e vamos terminar por aqui meu melhor amigo fica fazendo hashtag sobre minhas particularidades minha genitália ah não não é meu melhor amigo meu amigo secreto gente vamos terminar aqui nesse clima de natal nesse clima de amigo secreto Maurício quem quer deixar uma mensagem de natal ai pro nosso ouvinte eu acho que é a Pri que é pessoas por favor parem com essa injustiça não tirem as frutinhas do panetone a melhor parte gosto muito eu gosto das frutinhas também não tô nada contra não eu tô bolado que não tem mais não tem mais bichinho dançando na Paulista só fico bolado com a maçã na maionese eu acho sacanagem eu acho sacanagem porque eu penso que é batata exato exato é uma decepção muito forte você nunca comeu a salada de maionese com abacaxi nojo é muito mais enganador pode ser menos pior bom gente fique de olho ai nesses erros divinos que a gente falou fique de olho nas maçãs na maionese fica de olho no natal da sua família naquele seu tio que vai puxar um e o PT fudeu o Brasil fica de olho com essa galera que natal essa época legal pra falar e a transexual lá da 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 aquele seu tio que vai falar você comprou isso aí é onde eu conheço um cara que vendia por muito mais barato é verdade o tio foi o show de pai é então é isso aí gente fiquem com Deus tenham todos um feliz natal aproveitem seja com a família de vocês com os amigos de vocês com quem vocês quiserem lembrem que essa época independente da religião de vocês é uma época de vocês se abraçarem com quem vocês gostam e desejar coisas boas independente de qualquer coisa então um abração fica com Deus e um beijo e feliz natal pra todo mundo até a semana que vem tchau tem mensagem do Galvão o natalzinho tá chegando tá chegando com bola e tudo tá chegando o natalzinho vem pra cá vem pra natalzinho o natalzinho não tem não vamos um beijo tchau feliz natal não usei drogas a não ser que sejam as que eu tenho até mais este pelada na net é um oferecimento de nossos padrins gente como de costume vamos aqui falar o nome dos nossos padrins ainda estamos no mês de dezembro então os padrins são todos que pagaram os boletas e os cartones no mês de novembro e como sempre quem vai falar aqui o nome dos caras que são das categorias reserva pra cima ou seja pagaram mais de 10 pila é o Testosta aí do show de imitações que vocês vão mandando pra ele vai aí Testosta então começar aqui mandando um abracinho pra Bruno Leonardo Albert José de Souza Papai Noel oh 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 Luiz Carlos Adriano Couto Rafael Navarro Jackson Tunes já vai dar o rabo não sei não ator de Hollywood cartano Silva Garrincha não sei também pô Valsir Carrasco Wendel Batista de Souza também não sei William Butler Albert Einstein boa noite Jefferson Costa está preso com Francisco Alhau e Cardoso Neto nos ventranhos de Raul Pé Gerso Breno que ele está imitando é verdade Sidney dos Santos Pires Pedro Láudia Suzana Vieira Wilson Snipe opa meu mamilho está bom Vinícius Ramos Lucas Oliveira Lima Tiago Fux... Gli Tiago Fux... Fuxoara Tiago Grabulha Stênio Garcia olha meu nude aqui eu vou atrás de você Você prometeu e não cumpriu, hein? Gabriel Suárez. RuPaul. RuPaul? É. Ih, desculpe. A gente não sei. Eu perdi o de oitava. Gabriel Suárez. Gabriel Suárez. Casa Grande. O Daniel Garcia Doudroide. Leitores da Main Health. Leitores da Main Health. Angels Marques. E eu sou o Bruno Marques Monteiro. Eleitor da Main Health. Como assim, pô? Eu errei, eu quis imitar o Dom Ibiziano. Renan Heights. Pessoas que não sabem ler. Cristiano Fagundes, não, Rodrigues. Pessoas com dislexia. Roberto Milva Silva. Lucas Mafra Vieira. Seu cu de Minas. Ai, Jesus. Why? Why, why? Pelo menos isso aí falou. Ai, eu sei o cu falando lá. Vinicius Campitelli. Oh, oh. Fábio Pochá. Armando Galiene, caralho. Igor, pega as rosas de farinha. Fábio Nunes. Meu pau na sua boca. Gasgou, né? Ai, tá sério. Tá muito Natal esse programa. Vai ter uma saudade do Nilson. Agora cantando o Rei do Gado. No ritmo do Rei do Gado. Fábio Nunes, Guimarães. Donde é o Roma? André Garcia Neto. Fábio Ricardo. Tens, Alex Marimbeniques. Anderson Nicolau. André Luiz Fazano. Abraão Valias. Abraão Valias. O Abraão Valias. Felipe Ribeiro Zabino. Abraão Lincoln. Não foi esse. Ótimo. Inês Brasil. Ai, Neuza Fátio. Ai. Faltou alô, alô, graças a Deus. Alô, alô, graças a Deus. Vocês sabem quem sou eu? Eu sou Arthur e William Sócrates. Eu sou Helio Marcelo de Paiva Neto. Graças a Deus. Alô, alô, Fábio Ronk. Amém. Glória a Deus. Como se visitado, né? Vamos que vamos fazendo. Acabou. Ah, é, mais um show de imitações sensacional. Pô, ia meter o Enri Sobel aí. Nossa, esse é bom, hein? Daniel Zulai, ninguém mete, né? Enri Sobel. Eu não lembro mais como ele fala. Eu lembro vagamente, mas não lembro como que era o sotaque. Ele fala com sotaque meio em... Ah, tá, lembrei agora, lembrei. Ah, eu sou o Enri Sobel. Foi ele que roubou gravata uma vez? Foi. Foi. Guarda o Padre Belo também. O Padre Belo. Como é o nome do Padre lá? Padre Lá. Padre de Belo. Padre de Belo. Para se divertir, para você brincar, vem aqui, aqui. Vamos adorar o Testosterinha Show. Começou, minha gente. Mas o Testosterinha Show. Uau. Especial de Natal, Christmas. Oh, oh, oh. Digo pé, eu digo pé, eu pego no meu pé. O Testosterinha, você acredita em Papai Noel? Acredito. É? É. Você acha que você é um pouco velhinho para cuidar dessas coisas, não? Nove anos já, pô? Mas você está cuidando um pouquinho da minha vida, né? A criança tem que ser esperto. Enquanto acredita, ganha o que quer, cara. Exato. Depois que você já sabe o que é o pai, daí você se fode. Eu acho engraçado, né? O Testosterinha, ele... Você acredita em Papai Noel? Ui, eu sou todo fodão. Caramba, uaca. Mas ele não existe não, viu, Testosterinha? Ah, quem existe é o Frango Fino. Olha aí, o Dong, ele também ficou bola. Vamos lá, gente. Todo mundo sabe as regras, não vou explicar de novo. Vamos só definir a ordem aqui. Vamos. Em primeiro lugar, vai jogar... Briwee. Em segundo, Dong Lira. Em terceiro, Dong Bezerra. Em quarto, Malfátio. Em quinto, Pepe Clarity. Hoje que eu não ganho de novo, me fodi. Em sexto, Vitor. Vamos para a primeira categoria da semana, Testoster. Mas é claro, Testoster, que boa ideia. Obrigado, Testoster. Eu sou muito contente com a minha ideia. Eu também estou realizado com a sua ideia. Eu sou seu maior fã, Testoster. Eu também sou seu ídolo. Olha o Chaves vendendo shows para ele mesmo. Então, roda a roleta. A primeira categoria é... Filmes clássicos de Natal da Sessão da Tarde. Vai, Briwee. Natal... Esqueceram de mim. Olha, vai, Dongla. Edwards Montesoura. Dong Bezerra. Um Natal muito louco. Malfátio. Um herói de brinquedo. Não, Maurício Filho da Puta. Desgraçado. Vai, Pepe. Pô, é Ernest no Natal? Não, o nome correto do filme. Vale, vale. Mas o nome é esse? O Natal maluco de Ernest. Não, acertou. É isso mesmo. É sempre alguma coisa do Ernest. Vai, Vitor. Ah, Feliz Natal para todos na Turma Mônica. Sei lá. Mas eu não vou passar para a Sessão da Tarde. Rodada dupla. Vai, Briwee. Great. Vai, Dong. O Estrebo de Jack. Vai, Dong Bezerra. Meu papai é Noel. Vai, Mau. Um duende em Nova York. Vai, Rafael. Eu vou até ver se existe mesmo. Os fantasmas de Scrooge. Vai, Vitor. Esqueceram de mim? Dois. Ô, gente. Não vamos fingir que todos digitaram filmes de Natal no Google. Apareceu a lista aqui, né? Onde que eu ia tirar os fantasmas de Scrooge? Fala para mim. Não, bom. Você conhece a obra de Charles. Espera aí. Você está se entregando agora, velho? Não, eu já vi esse filme. É muito bom de animação. Do Jim Carrey. Que foi lançado no ano de? Foi lançado mais ou menos. Eu acho que foi em 2009. Outro. Rodada tripla. Vai. Ai, não. Que isso? Não. Até acabar o filme do Google. Não, não. Boquei. Espera aí. Vai, Priwi. Porra, tem Batman Retorno aqui. Que porra. Chega, Deus eu diria. Quantos anos mais? Estupes, pessoal de Natal. Não, não, não. Não, não. Não, não. Gremins. Gremins. Eu vou usar. Ele ganhou no Natal. Eu vou usar. Não, ó. Peste igual. Vamos fazer outra categoria. Calma que a categoria nova é agora. Olha aí, Victor. Onde está? A próxima categoria é... Filmes dos Trapalhões. Vai, Priwi. Daqui, Pádio. Trapalhões e Árvore da Juventude Não tinha o Zacarias Trapalhões É a Árvore da Juventude ou é a Fonte da Juventude? É a Árvore da Juventude Eu vi no cinema Trapalhões e Planeta do Planalto Como é que é? Espera um pouquinho Como é que é o nome do filme? Planeta do Planalto Não é isso Não, tá errado Planeta do Planalto Deixa eu clicar, vocês estão roubando Cara, eu não googlei Eu não googlei Tá errado mesmo Ah, ia do Planalto dos Pacacos Vai que eu quiser O casamento dos Trapalhões Vai mal Princesa Xuxa e os Trapalhões Vai, Pepe Didi o Fantasma Trapalhão? Errou Vai, Didi Simão o Fantasma Trapalhão E é só Didi também, hein? Não tem Trapalhões Ah, mas é um Trapalhão, né? Ah, filme dos Trapalhões Olha aí, ô mal Tem Trapalhão porque tem o Dedé também E o Bonsu e o Zacarien já estão morrindo Então vamos para a próxima categoria Aproveitar que o Pepe e o Douglira caíram fora É, só porque a gente não olhou no Google É Honestidade é paga com isso É isso É eliminação Vamos para a próxima categoria Douglira é uma categoria roda-roneta pra mim Categoria é Utensílios da árvore de Natal Utensílios Colher de garfo Utensílios Objetos ele quis dizer Penduricalhos Penduricalhos Exatamente Vai, Peruí Estrela Dorre Bezerra Aquela pengalinha Gostei, gostei Vai, Mau A luzinha de Natal Vai, Vitor Minhas bolas Rodada a dupla Rodada a dupla Pisca-pisca É a luzinha de Natal É a luzinha, hein Peraí, não Olha aí Tem a luzinha E tem o pisca-pisca Então eu acho que o Mau Que foi eliminado, hein É pisca-pisca É a mesma coisa Tem o que não pisca também É o mesmo É, tem a luzinha E tem o que pisca-pisca Tem o que não pisca Então é diferente Pra vocês, diferente Eu acho que é diferente Tem que ver pro texto Ou se é diferente Não conta nada a vocês Então pisca A luzinha de Natal Aqueles que põe no jardim Dos prédios Vai lá, Douglas Eu vou julgar Sinta atenção nesse momento Sinta atenção Então fala pra Priu E fala outra coisa Não, peraí Joguei Valeu, luzinha Valeu, pisca-pisca Vai, Douglas Presente Tá bom Vai, Mau Não tem nada Papai Noel Papai Noel Vai, Victor Aqueles boá De põe árvore Que fica aqueles peludinhos Assim Eu sei Tem braçadinho Boá é aquele negócio De drag queen, Pepe Ah, entendi Eu uso esse Então vamos para a próxima categoria O Pepe vai editar Porque essa tá muito ruim A próxima categoria é Roda bonita, Pepe Coisas de comer Da ceia de Natal Oba Vai, Pri Valeu, Tony Dou e Bezerra Rabanada Ah, é Mau Peru Victor Teito Rodada dupla Pri, Willy Ai, pernil Tem Vai, Dou e Bezerra Chester Vai, Mau Fios de ovos E é mesmo Vai, Victor Vai, Ju 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 Figos É a mesma coisa Que fruta seca Não, mas como assim O figo é seco Figo é figo, pô Tem figo seco Vai, vai, vai Vai, Victor Arroz com passa Ah, esqueci de falar Da maionese Que tem maçã Viu, gente Não é só maionese Fogada quadrupla Vai, Priui Até caiu Nesse aí Farofa é bom, hein Vai, Dou e Bezerra Nozes Vai, Mau Castanhas Vai, Victor Avelã Vai ser valentão Nossa, vai a família inteira Todas vão ser bem Fogada quinto, pra Vai, Priui Champanhe É comer Ih, então já era Se ela congelar Ela come Errou Ah, eu acho Que tá na mesa Vale É que comes e bebes É, pode Então tá Então vai abrir Uma nova Vai, Doubri Gemada Vai, Mau Sidra Vai, Victor Esfumante Oh, dá na sexta Vai, Brujão Ai, meu Deus do céu Então, Bisteca Onde você pode tratar o cara Em Osasco Arrumou Arrumou Vai, Dom Boa TVz Chocotone Olha, foi esperto Vai, Dou Vai, Mau É... Aguça, aguça Mentilha Olha isso Não, Mentilha é ano novo Era o novo Perdeu É verdade, perdeu É isso, que absurdo É, em casa é tudo igual Sobrou, vai pra lá Só tem ano novo Porque sobra do Natal Sobra do Natal Exato E Osasco tinha vencido, Mau Vai, Victor É, que a gente copa bastante o Natal em casa É, pensa em calma Cara, não, né Ah, não Perdeu Se você quiser comer pão com presunto no Natal Você come na sua casa Exato Joguei um verde aí Eduardo Renan contou uma história muito triste pra gente Que ele comeu pão com ovo no Natal Ó, eu tô aqui e esperei pra ver se vocês vão engolir Se vocês engolir, tem a valer Quem ganhou foi o menino Men's Health Jogue me vira, ganhou boca Ele não ganhou o programa passado também? Não, foi o Guizão Ah, foi o Guizão Galera Aposto que o Bezerro estava no Google e não foi honesto tal como eu e Pepe Digo lá Não, não, senhor Estava com a Men's Health perto O espírito de Natal faz com que sejamos honestos, não é não? Exato, exato A Men's Health especial de Natal com uma dieta legal Natal pra você comer numa boca Eu não ouvi o folhear das revistas, você está mentindo É a versão digital Parfalhar das folhas secas dessa Men's Health não saiu no áudio aqui Exatamente, exatamente Que microfonense Mas tá aí, Joguei, pra quem você dedica essa vitória aí? Dedico pra todos aqueles que, assim como eu, comem de 3 em 3 horas, comem bastante fibra E tomam 2 litros de água por dia Vocês são campeões, tá? Ninguém, né? Acho que você devia desejar de Natal uma vida dessa pra todo mundo Ah, e todos aqueles também que não usam tênis de correr com calçadinhos, tá? Usam botas, usam sneakers, tá bom? Então, pra vocês essa vitória, gente Feliz Natal pra vocês, vocês merecem Inclusive, ninguém da Etiópia foi pra você essa vitória E que ninguém come de 3 em 3 horas Nem de 12 em 12 Não Então é só aí, gente Muito obrigado pelo prazer de ter vocês no programa de hoje Um beijo, queijo Deus abençoe vocês Amém Jesus nasceu Amém Tchau Tchau E tem que ter a música da Joana aí, por favor Joana é Simone Ah, mas a Joana também deve ter uma música Então vou botar uma música, eu quero a Joana pra terminar Com qualquer uma Tudo a mesma merda essas mulheres Ontem te encontrei Você estava tão bonito Demais Parecia até que nada aconteceu Jeito de quem está feliz De quem está de bem com a vida Sei lá Mas alguma coisa não me convenceu E ainda faz de contar Que não está nem aí pra mim Mas você não me engana Sei que você ainda tá afim Me diz pra que fazer assim Você pode ter um tempo pra pensar E uma eternidade pra se arrepender Tá na cara Dá na cara Dá pra ver no seu olhar Tô fazendo muita falta pra você É loucura não ouvir o coração Desse jeito a gente pede pra sofrer E eu não quero te ver na solidão Tô fazendo muita falta pra você Ontem te encontrei Você estava tão bonito Demais Demais Parecia até que nada aconteceu Jeito de quem está feliz De quem está de bem com a vida Sei lá Mas alguma coisa não me convenceu E ainda faz de contar Que não está nem aí pra mim Mas você não me engana Sei que você ainda tá afim Me diz pra que fazer assim Você pode ter um tempo pra pensar E uma eternidade pra se arrepender Tá na cara Dá pra ver no seu olhar Tô fazendo muita falta pra você É loucura não ouvir o coração Desse jeito a gente pede pra sofrer E eu não quero te ver na solidão Tô fazendo muita falta pra você Tô fazendo falta Tô fazendo falta Tô fazendo falta Falta pra você Tô fazendo falta Tô fazendo falta Tô fazendo falta Tô fazendo falta Falta pra você Você pode ter um tempo pra pensar E uma eternidade pra se arrepender Tá na cara Tá na cara Dá pra ver no seu olhar Tô fazendo falta Tô fazendo falta Falta pra você Vai, 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 galera É isso aí, Pepe Vai, galera Eu acho que foi a melhor imitação do pescoço Acho que vai me substituir ano que vem Ah, é o último do ano O Pepe podia fazer É o último do ano esse programa ou não? É o último Tem mais um, acho Vai que o texto do Sirian Show é tema de Natal hoje Ah, tá bom Ah, é mesmo, hein Aí, já que você vai cortar essa parte, né Desculpa aí pela história triste Eu acabei dando uma de Torinho, né Contei uma história nada a ver com Torinho Ah, foi legal Foi legal, puta história pra cima Você não conhece as histórias do Torinho Aí você corta e dá risada, hein, tá Põe umas risadas em cima, tá bom Não, eu vou cortar, vou cortar metade da história da novela Vai misturar tudo Vai parecer mó foda essa história pra você Vai parecer que você foi no Silvio Santos e ganhou um assalto Vai ficar foda Puxa, que da hora Põe a roleta A porta da esperança É, eu achei É, porque pra mim na minha cabeça foi engraçado Não, mas é engraçado É engraçado Eu achei melhor esse comentário Você não conhece as histórias do Torinho Não compara você com o Torinho Tranquilo, pra quem tem Torinho Porque você é uma santa Inclusive a gente tá mandando ele embora Vai preparando a faca de coco aí, gente Inclusive já já tô indo embora Você não gosta de mim E zoando aí Falando que quer que eu vá embora E eu tô brincando É brincadeira Não, depois Eu gravo amanhã só Ah, tá Por que é que não grava hoje? E testou as titinhas Você acha que rola gravar hoje? Já bateu sem comentários, hein Já bateu? Então já grava E testou as tirinhas show também Ah, já mata isso de uma vez, velho É, boa Gostei, hein, Maurício Você é bom, hein, cara Cara, meus pelinhos não são vermelhos à toa Você poderia gravar o e-mail por último? Faltou o Pepe lá na Super Liberta Pepe, você não foi Eu não te conheço Pra compor a nossa viagem É que eu não sabia que você ia Esses caras falaram que ia pegar o pau dos amigos lá Eu não quis não Pegamos, sim Cara, pegando, sim Eu não levei meu pau Da próxima vez eu levo meu pau pra vocês pegarem Obrigado Leva no vidro, no formol O do que perdeu o negócio do beijo, né? É isso? O do que perdeu na brincadeira do beijo Que eu cheguei pra beijar a boca dele Ele arregou Ah, mas eu afastei um pouquinho, mano Afastou, perdeu, velho Ah, mas eu perdi pro Xande Porque o Xande realmente ia chupar meu beijo, cara Nossa É o Xande depois, né? Que a gente tava cantando O Xande perdeu carteira, celular, dignidade Chave, dignidade Cara, foi muito engraçado isso Eita, perdi minha carteira Achou, é, é Perdi meu celular Caraca Segurança me chamando de viado, cara Puta Que demais, hein? Eita, perdi meu celular